Eu devo confessar o início, falar de memória também é uma coisa de confissão, então a primeira coisa é a minha dificuldade de rememorar. Isso, francamente, não me torna feliz, nem me permite dar risada, mas me deprime profundamente ter vivido essas situações. Então algumas eu felizmente consegui esquecer, botar no alçapão da memória lá dentro, bati isso e não lembro, e quando lembro não são boas. E geralmente também as relações, os vínculos são muito delicados, porque você tem dentro de turmas, dentro de colegas, dentro de experiências, desde aqueles que foram para a clandestinidade, são solidários, etc., até os que te ameaçaram com prisão, etc. Então lembrar é uma coisa complexa, e não sei, eu não imagino que seja a hora de fazer mais um acerto de contas com essas coisas, acho que não é por aí que a gente trabalha. Então eu vou tentar, também não sou informante muito, digamos, porque nós fomos habilitados para falar sobre o museu, porque eu acho que os meus vínculos com o museu foram meio tardios. Eu acho que eu estou na mesma faixa que Luiz Fernando ali dentro, mais nos anos 70 do que nos anos 60. Não conhecia alguns alunos da primeira turma, só muito mais tarde. E os meus vínculos com a equipe do museu, na verdade, iniciaram-se quando eu era estudante da PUC, através de um curso da professora Elisa Sigor, que deu uma aula de antropologia, e para mim foi uma abertura extraordinária. Até o momento, a antropologia não me parecia uma coisa muito interessante. Até lembro de ter feito algumas provas sobre antropologia, e ter tirado 10 sem ter estudado nada, mas ter a plena consciência de que era alguma coisa ligada ao senso comum, onde a gente elaboraria famílias, etc., coisas bastante genéricas, e no fim estava certo, porque era o que o funcionalismo dizia a respeito da nossa sociedade. Então, com Lígia, a experiência foi completamente diferente. Lígia falou muito da pesquisa dela, ao mesmo tempo que ela falava de Malinobis, que ela falava do sertão do Nordeste. Então, para nós, foi um certo transtorno mental imaginar que as coisas poderiam ser assim. E, a partir dali, começamos a ter uma relação mais específica. Ela, em certo momento, nos convidou a participar de uma pesquisa que o Museu Nacional iria realizar, através do coordenador nessa época, que era o Roberto da Mata. E, enfim, fomos eu e mais dois colegas, Alfredo Wagner e Teiria Quino, os dois estudantes da sociologia, e que tínhamos interesse nessa questão de pesquisa de campo. Fomos, então, num sábado à tarde, bater na casa do professor Márcio Palmeira. E durante uma tarde inteira, para saber o que era fazer etnografia e o que nós, então, estudantes do quarto período, quarto ano da sociologia, poderíamos fazer dentro dessa área lá do Maranhão, que era o interior do Maranhão. E eu acho que foi a partir daí essa ideia que o Moacir expôs bem, de que a etnografia era uma resposta política para o que se vivia. E eu acho que foi isso que me seduziu, e os dois outros colegas, e que nós fomos fazer. Eu acho que não era muito assim, não era exatamente o que o Carlos Wainer falou, procurar o povo. Eu não acreditava muito no povo. Na verdade, eu tinha lido coisas que eu pensava na classe operária, não no povo. Mas, de qualquer maneira, era encontrar atores sociais reais. Então, eu acho que, nesse sentido, foi muito importante o contato e a reflexão a partir daí. Eu, em 1964, eu tinha recém-completado 15 anos de idade. E eu era secundarista nesse momento, participei do Comissão da Central, estive lá em pleno ufanismo, imaginando as reformas de base, etc. Mas, eu acho que a minha sensação, na época, não era bem formulada, mas acho que hoje eu posso pensar que era isso, era com um desagrado muito grande da política das elites. Realmente foi uma decepção enorme. Imaginar que, num dia, você tem o presidente da República, dezenas e centenas de sindicatos, militares ligados, etc., e, no dia seguinte, não existe nada. E nem a OAB apoia isso, nem a CNBB, nem ninguém apoia, nem no prédio em que você está, todos estão preocupados em denunciar quem são os comunistas lá dentro. Então, realmente, essa mudança da sociedade, que infla e desinfla, é um processo que me chocou muito naquela época, e que eu acho que eu achava que precisava ter respostas a isso. Quer dizer, as respostas possíveis seriam que, talvez, os representantes da classe operária que estavam sendo apresentados, os representantes dos vários movimentos, não tinham realmente os temas corretos, não tinham a linguagem e não expressavam. Então, seguir a entender um pouco dessa política no chão, não é, Moacir? Eu acho que, nesse sentido, o tema da política sempre esteve presente na minha busca, mas uma política não na cena nacional, que me parecia sempre muito perigosa, muito vazia, e, nesse sentido... Então, eu acho que a antropologia caiu dentro desse perfil, realmente. Eu acho que o período da PUC... Eu acho que é importante também, quando se fala em 50 anos de ditadura, também pode estar praticando uma simplificação gigantesca. Quer dizer, a ditadura foi muito diversificada, não só através de cada... Mas, enfim, eu acho que conversava na hora do almoço com a Janete, nossa aluna, e ela falava da experiência equatoriana, e ela falava que existiu lá uma dita blanda. Eu acho que, de 64 a 68, eu ainda acho que nós estávamos mais sob o domínio da dita blanda. Quer dizer, na verdade, não foi um processo violento, como foi após o AI-5. E, na PUC, como estudantes, nós não éramos, de nenhuma maneira, adeptos, vamos dizer, da democracia representativa, e queríamos a volta do sistema de três poderes pleno, nem acreditarmos que isso era solução para coisa alguma. Na verdade, quando nós íamos pichar, Zé Sérgio lembrou coisa assim, as paredes, os muros, sob proteção de colegas com barra de aço, às vezes até com arma, etc., era pedindo abaixo a ditadura dos patrões. Isso tinha um conteúdo político de outra natureza. Quer dizer, a ditadura não era apenas o domínio dos militares. Isso é uma fachada. Acabar a ditadura, tudo bem. Na verdade, a ditadura era, como na semana passada foi muito falado pelos dirigentes sindicais, também era o arrocho salarial, era a flexibilização das leis de trabalho, era a paralisia da reforma agrária, era uma série de coisas medidas contra o... Talvez a desnacionalização do país nem tanto. Talvez a nossa democracia representativa foi mais nociva em relação à internacionalização da economia do que os militares mesmo, mas não sei. De qualquer maneira, eu acho que há uma diferença muito grande entre 1964 e 1968, e a partir de 1968 não existe mais qualquer reação forte, civil, pública. Depois das manifestações de rua, depois das mobilizações, não há uma reação mais estruturada em relação a isso, como alguém comentou na parte da manhã, não existia mais manifesto de intelectual. Ninguém queria assinar coisa nenhuma, porque no dia seguinte já estaria no pau de arara e desaparecido. Então, realmente, a dureza veio a partir do AI-5. Eu acho que também, mesmo como estudante, está por claro, eu participei de todas essas manifestações, quase virei presidente do sindicato, perdi uma eleição para o Alfredo por um ou dois votos. Na época, contra a minha vontade, eu votei nele, ele votou em mim, enfim, mas ainda tive sorte em relação a isso, mas, de qualquer maneira, eu e os colegas também não acreditavam muito nas manifestações de rua. As manifestações de rua eram uma espécie de mobilização para a imprensa, para criar um clima favorável, etc., mas acreditavam em outros movimentos que estavam tentando virar o país de cabeça para baixo. Então, eu acho que continuava, nesse sentido, a minha direção pela antropologia era muito ligada ao fato de que os antropólogos tinham posições muito corretas, do meu ponto de vista. Eu lembro de ter assistido na PUC uma palestra do Roberto da Mata, que quase polemizou com o estudante, ele narrou a trajetória dele. Então, as pessoas, ah, é completamente apolítico, ele não tem nenhum... Sim, mas foi muito corajoso em dizer o interesse dele na antropologia, pesquisar índios, etc. Enquanto a impressão que a gente tinha vendo os outros intelectuais era de uma enorme irresponsabilidade. Eu acho que, frequentemente, economistas, sociólogos nos davam palestras muito sedutoras, mas completamente erradas do ponto de vista de diagnóstico à conjuntura política do país. Até hoje, eu não vejo com simpatia vários que eu ouvia, aplaudia, etc., que anunciavam, nos próximos dois meses, o falimento, vamos dizer, do milagre brasileiro, a explosão da classe operária, etc. E eu acho que uma grande parte dos que se envolveram nessas ações também clandestinas acreditavam naquelas análises. Achavam que, enfim, o sistema estava caindo, o que não era verdade de jeito nenhum. Então, eu acho que os antropólogos sempre foram muito cuidadosos nas suas análises e sempre indicaram, tentando entender mais as linguagens reais da vida social. E eu acho que foi um pouco essa a impressão que na PUC eu tive a partir do contato com o Ligie, que acabou me levando a uma proximidade maior com pessoas do museu, etc. Eu acho que a minha experiência, vamos dizer, na antropologia, ela foi mais ligada ao período de Brasília, da UNB, onde eu fiz o meu mestrado lá. Eu fui para lá realmente dentro de uma firme intenção de que nós precisávamos, para retomar a política, botar os pés no chão, entender o Brasil, o que ele era, o quanto ele era diferente do discurso da elite intelectual. Então, nesse sentido, era um exercício profundo, era outra temporalidade com que a gente se mexia. A opção para estudar a Índia foi um pouco coerente com esse assunto. Vamos estudar os pontos aparentemente mais afastados de toda essa mobilização. A surpresa, quando eu ouvi o trabalho da Ligie, do Moacir, depois, foi exatamente essa. Se consegue fazer também coisas, pesquisas com o segmento que foi importante, até dentro da mobilização no período pré-64. Então, outros assuntos sempre foram me aparecendo e foram me seduzindo também, sem que eu me restringisse ao assunto indígena. Eu acho que, na UNB, acho que talvez tem pressão. O Roberto, a Estela falou, todos falaram bastante do Roberto, não é muito, acho que talvez o Roberto dos anos 70 já fosse mais doce em relação aos seus estudantes, mais tranquilo em relação às suas imposições quanto às... Possivelmente, possivelmente. A minha mulher, inclusive, engravidou no campo e o Roberto sempre foi muito encantado com essa hipótese, achava bom, etc. Então, isso era muito diferente do que a gente ouvia a geração anterior. Além disso, eu acho que o Roberto conseguiu lidar muito bem com uma situação própria da UNB. A UNB tinha um reitor todo poderoso, extremamente ligado à ditadura, acho que era até militar, ou era próximo aos militares, o Azevedo, exatamente. Mas que, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito interessada em construir a universidade academicamente. Então, havia uma relação tênue, naturalmente, com o departamento de antropologia, com o Roberto, com o Roque, inclusive mais antigo que o Roberto lá dentro, que era, enquanto eles demonstrassem excelência acadêmica e resultados, ele respeitava e não intervinha. Então, fora detalhes engraçados, por exemplo, algumas vezes, dentro da nossa turma, apareceu uma pessoa sem fazer prova, era um aluno, etc. E o Roberto disse que tomasse cuidado com ele, era realmente um agente que foi colocado lá dentro, e sintomaticamente também um ex-funcionário da FUNAI, que depois retornou à FUNAI. Enfim, o quadro de professores da UNB era quase todos integrados por pessoas relacionadas ao estudo de populações indígenas. O Roberto, de certo modo, era o que tinha a visão mais ampla em relação a isso. Inclusive, eu fiz com ele um curso de antropologia das sociedades complexas, não fiz curso de etnologia com ele. Na verdade, ele tinha uma preocupação mais ampla. E eu acho que eram poucos os professores que trabalhavam com outras temáticas. Acho que, talvez, do ponto de vista da condução de pesquisa, eu acho que a condução de pesquisa não foi uma condição muito difícil em função da relação com Brasília. É um organismo de governo também. Os organismos todos estão ali próximos, é uma espécie de corte, etc. Então, em certo momento, a FUNAI pediu à Universidade de Brasília que conduzisse um censo de uma população indígena. Eu não pensava de nenhuma maneira estudar o Chicuna. Eu achava que o Roberto havia feito um belo livro, não queria mais nada a dizer. E eu tinha outras áreas que eu lia exaustivamente, buscando material, pensando em fazer. Mas, bom, não havia recursos para fazer pesquisa. Então, fui eu fazer um censo na área Chicuna para a FUNAI. E eu acho que isso, mais ou menos, dirigiu o meu trabalho de campo. Fizemos uma longa experiência lá em ação. Daí resultou o mestrado. Daí resultou também um projeto, na época, a pedido da FUNAI para um projeto de desenvolvimento, um projeto de ação muito ambicioso dentro da área. Eu perdi bastante tempo delineando um projeto, suspeitando que a FUNAI nunca iria executar esse projeto. Mas, efetivamente, tive o cuidado de, pelo menos, preparar o projeto, se não para cinco anos, para uma ação emergencial. E essa ação emergencial chegou a ser realizada e aconteceu, resultou no projeto Vendaval, que teve um impacto muito grande na área. E, de certa maneira, foi onde se implantou, do lado do maior barracão existente dentro da área, uma sede de posto indígena. Essa sede, de certo modo, controlou as relações que continuavam, como sempre foram, do passado. E acabou, de certa maneira, quando eu voltei a campo, mais adiante, lá no doutorado, o patrão já tinha ido embora, porque, com a FUNAI agindo, ainda que modestamente, o negócio não era viável de ser realizado. A economia da borracha não podia se realizar bem. Eu acho que a pesquisa do mestrado foi muito marcada por essa relação, quer dizer, inicial com a FUNAI, uma relação difícil, muito difícil, cheia de aborrecimento, cheia de tensões a todo momento. A FUNAI, à medida que o governo se desmilitarizava, a FUNAI progressivamente se militarizava. Na década de 80, ela tinha 13 coronéis dentro dos quadros. Mas, de qualquer maneira, era uma experiência terrível sair para conversar com os indigenistas, com os sertanistas, etc. Eram conversas extremamente deprimentes. Para quem lia, nos livros do Darcy, o indigenismo rondoniano, ouvir aquelas pessoas falarem de coisas massacres, e coisas horríveis, e clientelismo, etc., era uma coisa muito violenta. E, ao mesmo tempo, era uma visão quanto à nossa própria sociedade também. Eles eram associados ao que tem de mais terrível da direita, eram ligados a mecanismos repressivos. Um tinha sido um ex-militar que assassinou uma pessoa na periferia de Brasília e foi mandado para uma área no interior para não ser preso. Enfim, era o rebutalho realmente da sociedade que estava lá dentro. A minha visão do indigenismo é essa. Então, é sempre o que eu escrevi e está muito marcado em relação a isso. Eu acho que o nosso trabalho... Estou falando até, estendendo um pouco também ao grupo que se formou aqui de pesquisa, chamado PET, Projeto Estudo de Tese Indígena, do qual o Antônio e vários outros também participaram. Enio, Carlos Guilherme, etc., vários alunos e também hoje professores de várias instituições também participaram. Mas eu acho que sempre a visão do indigenismo era o contrário do parecer idílico sobre a atração de índios. Era um processo muito violento e, na minha primeira chegada ao campo, no Alto Solimões, já era diretamente visto isso, porque em torno do posto indígena existia uma cerca de arame farpado. E eu logo perguntei por que essa cerca... Às vezes os índios ficam bêbados, etc. Não, os índios ficam bêbados constantemente, a indignação deles em relação à FUNAI era muito grande. Então, eu acho que esse período de pesquisa foi um período difícil, não foi só pesquisa, também eu fui coordenador desse projeto de desenvolvimento adentro, um período de convivência com militares, coronéis, majores, figuras terríveis. Acho que teve alguma... A Yara, que estava, a Yara Ferraz, que participou da nossa mesa lá, foi também contemporânea desse período, o Rubem Tomás de Almeida também, Gilberto Azanha e vários estrangeiros, David Price, Kentelo, marido de Alcida e Peter Silverwood. E eu acho que talvez para os estrangeiros era mais doloroso até conviver com a arrogância dos militares. Nós brasileiros já estávamos mais habituados ao mandonismo, ao autoritarismo, etc., e não nos queimávamos tanto. De uma vez, uma dessas figuras, que era um desses militares bastante de filmes, feitos tipo a Segunda Guerra Mundial, aqueles nazistas que chegam para matar os outros, um dos nossos colegas antropólogos participava, uma vez, quando ele era presente, ele bateu continência e disse, hi Hitler. Então, era difícil conviver com esse quadro de funcionários, com a corrupção e tudo mais, mas, de qualquer maneira, o resultado aconteceu, e eu acho que aconteceu uma virada dentro das relações lá dentro. Eu acho que o projeto foi um projeto curto, eram quatro meses, quatro meses durante os quais eu sofri o diabo, eu e a Marisa, na verdade, tínhamos que fazer de tudo para fazer verbas darem resultado, mas, ao final, foi como uma bala de prata e deu para mexer um pouco nas relações no âmbito da cidade, na região como um todo. E eu acho que, nas outras aldeias, também o estímulo de uma área estar, digamos, liberta da ação dos patrões e a FUNAI estar presente ou ter uma tutela oficial ajudou a que os outros se mobilizassem também. Então, eu acho que foi uma ação possível. E eu acho que a minha relação com esse povo, ela começou aí, foi uma relação ainda bastante pequena, pequena nesse momento, acho que o mestrado ainda está marcado por certas limitações de tempo e também a presença da FUNAI atrás de mim, me controlando. Do outro lado, quando eu iniciei o doutorado, a pesquisa foi absolutamente livre e criou uma outra relação com os indígenas. Então, a partir daí, eu passei a ser, consegui marcar para eles que não tinha nada mais a ver com a agência tutelar, passei a ser o inimigo feroz da FUNAI, lá dentro, o demônio infiltrado dentro das aldeias para fazer alguma atividade nociva à segurança nacional. E eu acho que criei uma relação muito forte também com eles que não são, muito antes do pós-modernismo, eu já qualificava como compadres, amigos, etc., e não realmente como informante. Eu acho que muitas coisas passaram e acho que talvez, não sei, talvez a Adriana tivesse a expectativa de eu falar um pouco sobre as situações de conflito vividas. Eu acho que a década de 80 foi uma década extremamente violenta. Eu acho que mais ou menos a violência que vocês narram dos anos 60, ela foi vivida no campo com a questão da demarcação das terras indígenas. Existiu muita violência contra os indígenas, à medida que eles conseguiam materializar os seus direitos, e existiram algumas ocasiões em que eu diretamente presenciei e acompanhei violências brutais contra os indígenas, inclusive um massacre resistente em 88, chamado Massacre do Capacete. Eu acho que eu segurei tudo isso também dentro daquela visão de que era importante transformar as coisas em etnografia e talvez teoria, modestamente. Mas eu sempre procurei escrever sobre as coisas que eu vivia, e antropologia era um instrumento que eu tinha para isso. Então, realmente, todos os eventos vividos estão sempre reportados em trabalhos antropológicos e estão reportados, inclusive, eu mostrei isso extensamente aqui, isso foi uma publicação que nós fizemos, cerca de dois meses depois, a respeito desse massacre de 88. Foram mortos muitos índios, etc. Não vou me alongar nesse debate, eu já falei bastante lá no centro brasileiro. Mas, enfim, eu acho que foi uma coisa ter feito isso, residindo na época na região, foi um ato de muita coragem, porque aqui aparecem as fotos dos matadores, as descrições concretas das coisas, e, sem dúvida, foi, por um lado, também, a condição para que eu pudesse passar três anos sem poder retornar à área, pelo menos. Então, realmente, foi uma pesquisa muito difícil em função de todas essas coisas, o conflito. Outros momentos, em 1985, também houve graves conflitos, e eu acho que nessa ocasião até estava ocorrendo uma reunião da ABBA e coisa, e recebi um telefonema super simpático de Gilberto, me falando, transmitindo as mensagens em nome do Roberto Cardoso, que era o presidente da ABBA, e, ao final, me dizendo, olha, por favor, fique calmo aí, não dê, sabe, os militares são muito perigosos, pode deixar, eu tenho plena ideia do que, onde estou pisando, que o negócio era muito sério lá. Mas, enfim, eu acho que, puxando a coisa para outras décadas também, eu acho que é interessante a gente se dar conta de uma série de coisas. A nossa permissão de festejar acaba sendo festejar 64, para alguns militares que acabaram com a democracia formal. Mas eu acho que os ideais da geração, que foi sufocada pelo movimento armado, não foram de nenhuma maneira contemplados com a democracia de 1985. E eu acho que continuam hoje como necessidade de experimentar. Claro que as coisas não são iguais, mudou muita coisa, evidente, mas eu acho que é importante ver que as nossas comemorações também precisam ser mais, incomodar mais, porque está muito longe. Eu acho que, quando a Adriana coloca o princípio, a quantidade de mortes existentes no nosso país, a insensibilidade da população, o racismo, etc., são fatores muito sérios para nos preocupar muito em relação ao país que vivemos. Então, eu não sei, eu acho que a minha visão sempre do papel do antropólogo é um pouco esse que escuta embaixo, então consegue mediar. E eu acho que a gente precisa ativar esses canais, não só com os índios, precisa ativar esses canais em outros sentidos, e falar mais para a sociedade como um todo. Quer dizer, eu acho que talvez seja isso. Já falei demais, e se houver curiosidades em relação a outros pontos, eu posso esclarecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.